Olha a foto aí, ó. Vai lá, Mick Jagger. Põe a foto aí do Pli Raul. Olha aí. Olha que da hora. Eu tinha acabado de cortar. Imagina, isso era véspera ou antivéspera da semifinal da Copa. Quando é que você faz um negócio parecido hoje em dia? Mas jamais. Mas ele jogou com esse cabelo já na semifinal? Já, contra a Turquia. O Gori Biquinho, contra a Turquia, ele faz já com esse cabelo. Olha que legal. Esse Ronaldo era... Esse era malvado, né? Oito gols nessa Copa. Oito gols, sendo dois na final. Bons tempos, hein, Pli Raul? E já depois das primeiras lesões seríssimas, né? Sim. Você tem o Ronaldo até aquela primeira da... do tendão... da patela. O Ronaldo do Barcelona era um absurdo. Barcelona e primeiro ano de Inter de Milão e a Copa de 98. Acabou aquela infelicidade na final, no dia da final. A convulsão e tal, que depois nunca mais aconteceu na vida do cara. Que loucura. Mas provavelmente era uma coisa muito ali... psicológica, né? Doideira, essa história é muito louca. Mas, pô, aquele Ronaldo era sacanagem, né? Sim. Se aquele Ronaldo... Aquele Ronaldo tivesse jogado mais... Mais alguns... Porque esse de 2002, embora tenha arrebentado na Copa... Não, não era o mesmo. Era uma outra característica, né? Ele mudou totalmente a forma de jogar. Eu acho que o Ronaldo foi... Gente, pensando aqui, eu acho que foi o maior centroavante que o Brasil teve. Eu tenho dúvida entre... Careca, Romário e Ronaldo dos que eu vi ali é difícil pra... Essa trinca é... Mas o... A história... A história do... Do Ronaldo é... Como história é imbatível. A história dele no Corinthians, você lembra? Lembro. Quando ele... O primeiro jogo de Itumbiara eu cobri. O jogo do Alambrado, que foi o segundo gol contra o Palmeiras, eu cobri. Da chegada dele, quando você ficou sabendo? Ah, foi... Acho que foi no dia seguinte, é um título ao tricampeonato brasileiro do São Paulo. Isso. Até deu uma ofuscada no título do São Paulo. Acho que foi uma coisa providencial, proposital do Corinthians. A gente tinha muita dúvida sobre o que ele iria conseguir fazer, né? Porque ele estava imenso de gordo. Ele emagreceu bastante pra estrear. E mesmo nos primeiros jogos ali ele estava parudo. Quando ele derruba o Alambrado, ele sempre fala, derrubou pro cara o peso... O Alambrado aguentou o peso dele. E aí foram seis meses espetaculares. Ele arrebenta no Paulista. desde a semifinal contra o São Paulo. É, o título em cima do Santos, aquele gol naquele Belmiro. É maravilhoso. E mesmo no primeiro gol que ele faz naquele jogo, do outro lado, no gol da direita ali das cabines de TV, o domínio dele é um absurdo. E bate com... O jeito que ele traz a bola pra finalizar é absurdo. Os dois gols mais bonitos da história da Vila Belmiro são do Corinthians contra o Santos. É. O do Marcelinho Carioca. O Pelé nunca fez gol bonito. Igual esses daí, não? Não, não. Igual? Fala um. Você quer que eu fale o quanto? Você quer que eu fale? Não, um só. Um só? Um contra o Guarani. A quarta-feira à noite, ele dribla cinco jogadores do Guarani e faz o gol. Ah, dribla cinco jogadores do Guarani. Mas o Guarani, é. Você não pediu pra citar um? Eu citei um gol. Ah, mas não é. Não se compara. E na Copa do Brasil, ele também arrebenta, né? Contra o Fluminense, ele jogou pra caramba as finais contra o Internacional. Só que depois, meio que largou, né? Acho que ele tinha expectativa de jogar a Copa. Ele machucou a mão, lembra? A gente tava falando com o Joaquim Grava aqui semana passada. Ah, eu vi esse trecho. Eu vi. Que o Joaquim até falou que ele tinha mesmo o objetivo de jogar a Copa da África do Sul. Quando ele sentiu que não ia dar, ele meio que deu uma largada, né? Eu fiz o último jogo dele. Você tava contra o Tolima? Não tava. Não, não tava. Eu fiz. Eu e o Mauro Naves. Eu e o Mauro Naves entrevistamos ele ainda no campo, ali na entrada do túnel. Eu tomei uma baquetada de alguém, de torcida uniformizada. A torcida tava... Do Corinthians? Do Corinthians. Que tava ali e tal. Pô, os corintinos ficaram malucos, né? Foi o último jogo do Ronaldo. Você tava lá. O último jogo do Ronaldo. Caramba, né? Pensar que terminou a carreira num jogo desse, né? Podia ter feito uma despedida, né? Ele fez pela seleção uma meia boca também, né? Foi contra a Romênia, não foi? É aquele jogo que ele chama o Edmundo pra... Não, não, não. A Romênia foi o Romário. É o Romário foi... Não é o Edmundo, sei lá. O Edmundo, sei lá. O Edmundo, que é um absurdo, né? Também isso eu nunca entendi. Gente, o Romário se despedindo na seleção brasileira no Pacaembu. Eu também. Você era no Maracanã. É, lógico. Eu também nunca entendi. É a mesma coisa que o Zico fazer uma despedida no Beira Rio. Não tem nexo nenhum. Nada, nada. Podia ser São Januário, podia ser Maracanã. Tinha que ser Maracanã, né? Claro que tinha que ser Maracanã. Mas até São Januário tinha ali um... Sim, sim, um apelo da... Pacaembu, nada a ver. Nada a ver. O Romário é tudo menos paulistano. Nada, nada. Zé... Nada a ver. Obrigado.